A família desta mulher foi destruída depois que um vídeo da filha foi postado este ano na internet A filha contou para a mãe que dois homens adoparam e depois gravaram as cenas de sexo O material foi publicado em 18 mil sites A mãe conta que depois disso a filha entrou em processo de profunda depressão Desesperada, ela iniciou por conta própria uma investigação E investiguei e descobri o nome, o endereço fixo dessa pessoa, onde ela estava, o apartamento e tudo mais A minha família está sendo prejudicada, eu estou sendo prejudicada, eu não estou podendo trabalhar, não estou indo para o meu trabalho Ocorrências como esta são oficialmente investigadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Tecnológicos A cada dia cresce o número de denúncias deste tipo Esta delegada alerta que não há mais anonimato na internet O primeiro passo é tentar tirar a imagem ou vídeo da internet Isso a própria vítima pode fazer, entrando em contato com o provedor, ou seja, aquele que coloca aquelas imagens no ar Em segundo lugar é feita a investigação, que a gente tem sempre que ressaltar que a falsa sensação de impunidade É como eu disse, apenas falsa, porque é possível sim identificar a autoria delitiva Ainda não há uma lei para punir as pessoas que praticam crimes contra a honra na internet Quando identificados, os autores assinam apenas um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e são liberados A mãe que conseguiu, através da delegacia, retirar os vídeos da internet, quer mais Agora ela luta para que o culpado seja punido Ela perdeu o casamento dela, perdeu a escola, perdeu a vida dela Essa pessoa tem que pagar de alguma forma, sabe? Eu estou falando isso em nome de mães, em nome de meninas que foram pegas, talvez até por ele Eu estou falando isso em nome de meninas que foram pegas, talvez até por ele